Fala galera, Jorge Casagrande, a gente vai fazer uma pergunta pra vocês. Você já pensou em ir embora do país? Ir pra um lugar melhor? Ou então pra outro estado? Lá, arrebentar como professor de bateria, como músico, tocar com o artista, ir pra fora do país, tocar nos melhores casas de show? Já pensou? Você tem essa vontade? Então legal. E agora eu te pergunto, você aqui, aonde você tá? Você é vencedor? Você conseguiu? Tá bem? Tá tocando legal? Então pô, se tu quer sair pra fora do país, quer fazer uma outra coisa, uma dica, seja o campeão aqui, seja o vencedor aqui. Então você já começa a fazer esse trabalho aqui pra ir pra fora como vencedor. Porque às vezes a galera chega aqui, ah não Jorge, eu quero ir pra fora do país porque aqui tá muito ruim. Tá. Então melhor aqui, dá uma sentada pra poder ir lá pra fora com o know-how pra poder conseguir. É uma dica que eu dou. Então às vezes o cara chega assim, poxa Jorge, você tem vontade de sair do país? Tem, você tem vontade de ir pra outro estado conseguir montar? Acho que eu tenho. Porque eu já sou vencedor aqui e eu vou ser sempre vencedor em qualquer lugar porque eu já botei isso na minha cabeça. Ah pô, o cara tá tirando... Eu falei, não gente, pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Já começar a acordar de manhã falando coisas boas, positivas, pô, legal. Se você acordar de manhã... Ah, dia, vida, ah, pô bicho, aí começa a pegar. Vamos lá levantar esse astral, ser o cara, conseguir conquistar, ser o melhor. Tô dando essa dica pra vocês, tá? Então vamos tocando, vamos fazendo essas coisas. Então eu digo pra vocês, vamos ser o vencedor. Vencedor é muito importante. Mas pra isso, pra você ir pra outro lugar, você tem que conquistar aqui. Então é a dica que eu dou. Mas pra isso eu pergunto, às vezes o cara chega aqui, pô, o Jorge tá ruim pra caramba pra mim. Eu pergunto, e aí cara, tu almoçou? Tu jantou? Dormiu que horas? E aí, deu uma caminhadinha hoje? Feu uma atividade física? E aí, agradeceu? Fez as suas orações hoje? Não. Então, começou tudo errado. Então vamos endireitar, vamos arrumar a casa. Aí o cara chega lá dentro da casa dele, pô, Jorge, minha casa tá uma bagunça. Arruma. Começa. Então se você quer melhorar de vida, comece a melhorar por dentro e vamos lá. E vai enradiar por fora. Ok, galera? Isso é uma coisa muito importante. Muito. Muito importante. Eu tô falando pra vocês que pra mim é importante. Eu faço várias coisas pra poder melhorar como ser humano. Pra melhorar como ser humano, eu tenho que fazer essas atividades. Pra poder chegar lá fora, passar boas energias e conseguir. Porque a gente tá vendo aí os noticiários, aquelas coisas todas que passam pra gente. Os noticiários passam muitas coisas ruins. E a gente chega lá e a primeira coisa que faz, ó, vai lá e pão, liga a televisão. Aí pá, rio debaixo d'água, fulano metralhado. Fulano, cara, isso já começa a trabalhar tua cabeça errado. Então, gente, chega em casa de manhã, pum, liga uma música maneira, um show, quer ligar a televisão, bota um show. Já começa já o dia. Ou então o cara acorda, o cara tá dormindo, acorda, pega o celular. Bro, já bota lá no zap ou no instagram. Não. Já começa diferente. Muda isso. Vai plantar uma planta, faz um jardim na tua casa, comece a se alimentar melhor, atividade física, sono. Aí você vai ver o resultado, vai ver o resultado mesmo. Eu tô falando pra vocês. E vocês vão ser os caras. Tô convidando isso pra vocês. Eu sempre falo isso, maravilhoso. Muita gente fala assim, não consigo. Pronto, se tu falar que não consegue, a coisa fica difícil pra você. Vamos melhorar isso? Vamos ser o cara? Vamos conquistar o mundo? Você tem condições, tá? Tô te convidando pra isso. É difícil? É. É difícil. Mas não é impossível. Mas dá pra fazer. Sabe? E você vai ver como você vai se sentir bem. 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 Ah, Jorge, você deu sorte. Não, dei sorte não. Trabalhei. Todo dia. Até na minha folga eu tô aqui na escola. Se eu não viajei trabalhando ou nada, eu da minha folga eu tô aqui. E detalhe, pensamentos positivos. Vou convidar vocês pra isso, tá? Falar coisas boas. Trazer energia boa pra dentro de você. Leia coisas boas. Assista filme. Vai chegar em casa e assiste logo filme, logo de morte, de terror e depois vai dormir. Vai ter pesadelo. Então, vamos lá. Vamos ser destemidos. Vamos lá cair pra dentro. Pra ser o melhor pra conquistar o mundo. Tô convidando vocês. Ok? Um abraço, galera. Fica na paz. Vamos! Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.